Olá, eu sou o Gino Alar e você assiste Dance TV. Começo pelos mashups, que não são mais do que a criação a partir da mistura de duas ou mais músicas ou parte delas em edição, como a colocação de um acapela por cima de um instrumental ou a junção de duas músicas com cortes estratégicos e a aplicação de equalização. Passo a falar dos bootlegs. Bootlegs são músicas que não foram editadas, ou seja, que não estão para venda. Muitas das vezes não estão acabadas e podem servir também como promos ou para testar a aceitação da música no mercado antes de ser editada. Os edits são gravações de músicas que sofrem algumas alterações com edição. O exemplo disso são as versões de rádio, Radio Edit, que muitas das vezes são encurtadas das versões originais. Ou, ao contrário, versões de rádio que são prolongadas com a edição de DJ Friendly que transforma-as em versões estendidas. Podemos ainda considerar edits todas as músicas que sofram cortes, por exemplo, nas quebras ou que recebam adição de efeitos. Por fim, temos as remesturas ou remixes que são músicas totalmente recriadas a partir das várias faixas constituintes da música, original. Ou seja, aqui podemos alterar a linha de baixo, a voz ou mesmo a bateria, tudo separadamente e criar daí uma nova versão da música. Já sabes que podes enviar todas as questões para delight.centro.ifordj.com. É tudo por hoje, conto com vocês para a semana. Bons geeks e fiquem bem!